Nós falamos do auditório do Instituto Histórico e Geográfico de Caxias e foi neste espaço que, há poucos minutos, aconteceu a assinatura da ordem de serviço para a revitalização, para a restauração e também a ampliação de espaços recuperados que vão se transformar num grande aparelho cultural na cidade de Caxias. Este complexo cultural da estação ferroviária, ele vai ser totalmente restaurado com um recurso que chega a quase R$ 7 milhões, que é oriundo do Fundo de Direito Difuso do Ministério da Justiça, que foram remetidos ao IPHAN e destinados à cidade de Caxias. Este recurso será investido e a obra será executada num prazo de 24 meses, ou seja, dois anos. Todo esse trabalho vai resultar num grande complexo cultural com espaço para oficina, temos um grande teatro, será construído com 375 lugares, tendo vagas inclusive para pessoas com deficiência e pessoas obesas. Área de exposição, novos banheiros, uma área urbanizada para apresentações culturais, blocos educacionais com laboratório de informática, artesanato, trabalhos manuais. Além disso, todo esse complexo cultural ficará sob a gestão tanto da Prefeitura de Caxias quanto do Instituto Histórico e Geográfico de Caxias. Segundo o próprio IPHAN, a representação do IPHAN no estado do Maranhão com a pessoa de Maurício Itapari, ele é superintendente do IPHAN no Maranhão, ele esteve aqui também fazendo a assinatura desta ordem de serviço. Os trabalhos já começam, os trabalhadores já começaram a ser recrutados para a execução desta obra que vai gerar emprego para a cidade e também vai gerar uma movimentação cultural em toda a cidade de Caxias. Nós conversamos com algumas pessoas que participaram desta solenidade, inclusive o secretário adjunto de turismo, Fernando Santos, que nesta ocasião representou o prefeito de Caxias, Fábio Gentil. É um presente para a cidade de Caxias, que há muito tempo o Instituto Histórico e Geográfico de Caxias vem trabalhando, solicitando ao IPHAN que nós iniciássemos essa revitalização. É um marco importante, é um dia importante para a cultura de Caxias, visto que aqui vai se transformar num centro cultural. A gente passa a ter mais um ponto de turismo para a cidade e como um sonho puxa outro, a gente começa agora a lutar para ter a linha de ferro de Caxias até Engenho d'Água, com uma locomotiva puxando três vagões que vão ser usados para incrementar o turismo da cidade. Sete longos anos nós esperamos esse momento. Mas chegou, e não há por que chorar, nem reclamar das dificuldades. Ao contrário, cada dificuldade é um desafio a gente vencer. E nós vencemos todos os desafios e venceremos todos os que vieram depois. Com o apoio de vocês, da imprensa, que nós precisamos da imprensa, da televisão, de todos. Outras informações em nossa programação, Júlio Massilva com imagens de Tiago Assis para o programa Pela Manhã.